O historiador trabalha com arquivo, mas que o arquivo, ele não está contra a memória. O arquivo está a favor dos atores, o arquivo está a favor das vozes, o arquivo está a favor daquilo que precisa, por alguma razão, que nos transcende, continuar a ser lembrado. E isso a gente sente também no nosso polígono. A gente entra no polígono, vocês devem ter entrado dezenas de vezes nessa casinha, que é um templo para Iemanjá e que é muito usado quando tem a procissão e tudo. A gente entra, tem uma série de objetos heteróficos. É uma coisa assim, você entra, tem Iemanjá pequeno, Iemanjá grande, Iemanjá na parede, tem peixe pequeno, peixe grande, e aí você vai parando nesse lugar, pode passar. E aí, seu olho, que entrou olhando isso e não viu, volta a isso. Volta a potência dessa imagem, de certo modo. E volta a uma série de corpos que também estão ali e que remete, e por isso que eu falei, da reencarnação da vida. Ele nos leva a não esquecer que talvez o tempo da narrativa histórica, justamente não é o tempo. É o tempo dos fantasmas, mas não é o tempo dos mortos. É o tempo das destruições. É o tempo das ruínas. Mas não naquilo que elas têm de convite ao imobilismo, mas naquilo que ela nos convida a uma ação. A uma ação e a uma palavra que quando a gente está inspirado, e hoje não é o dia, acho que já estou muito cansada, é uma palavra que é de natureza pública e política. E aí, nesse quadril, tem um treze, olha só! Tem um treze, garuífe? Eu não tinha visto. Você não teria aumentado de tamanho, porque nesse universo visual, tem que colocar as coisas bem grandes, senão ninguém vê. Então, pode passar. Bom, é um tempo da fabulação aqui, Washington, ontem, essas pessoas estavam ali contando o mundo. Tinha essas pessoas, tinha os pescadores, tinha os pescadores ali puxando conversa comigo, eu conversando com eles. É um tempo que é um tempo que está ficando raro nas nossas cidades. É um tempo que é um tempo do vagar, é um tempo que é algo fabular, mas é um tempo que é um tempo de verdade. É um tempo de verdade no sentido de que eles estão falando ali o que é preciso, de certa forma, ser dito. sobre as condições meteorológicas, sobre o gosto do acarajé, sobre o... eu não sei nem o que o moço vende aí nessa caixinha, mas é um tempo de uma fabulação que atravessa o tempo. E eu botei essas últimas imagens aqui, porque hoje essa minha conversa está assim... calma, né? Está uma conversa, uma conversa mórma. Eu sei quando eu converso mórma e quando eu converso mais forte. De qualquer forma, eu queria sublinhar que nós temos falado tanto em negrosas aqui. Hoje de manhã, houve um retrocesso na mesa da banca que eu participei. As pessoas, de novo, estão falando em redes, estão falando de um modo mecânico de interação entre as pessoas, né? E a gente vem tentando fazer essas escavações que são conceituais, essas escavações que são cotidianas, essas escavações onde a gente vai passando das lembranças, vai fazendo a passagem das lembranças às experiências e, portanto, ao lugar da fala, o lugar da narrativa, o lugar de que tipo de narrativa e tudo isso, né? E aí, em homenagem à Alessia Pedro, eu pus um pouco de Lúcio Fontana, que morou tanto tempo na Itália, porque eu acho que o historiador Washington faz esse... faz, não, ele faz a incisão. E aí vem, e aí vem o que está esquecido. E nesse sentido que a palavra sobrevivência tem sendo usada, eu tenho a impressão também no laboratório urbano, entendeu? Aquilo de vida que precisa voltar para que a vida seja transformada de novo em carne. Aqui eu tinha posto, depois do Fontana, eu tinha posto, né? São incisões que a gente faz. O trabalho das nebulosas não tem nada de abstrato, né? São incisões que a gente faz em relação às nossas próprias ideologias, em cima dos nossos próprios sistemas epistemológicos, em cima da própria ideia de sistema, em torno da própria ideia, seja ela de fragmento ou seja ela do que for, né? Para encontrar, de repente, pode passar um pouquinho, alguma força que vem de algum outro lugar, alguma forma que... onde você sente que pulsa o que deve pulsar, né? Onde os fantasmas estão todos ali, mas essa justiça quase cega, né? Essa visão quase obliterada, mas justamente porque há uma certa cegueira nesse ver, uma cegueira necessária, né? Nessa visualidade, nessa visibilidade excessiva, né? Pode passar. E até o historiador chegar, talvez, eu acho aqui, num lugar onde as palavras não dão conta e as palavras voltam a ser exatamente o que elas são. Eu acho lindo isso, de pensar que quando a gente fala, a gente não fala. Eu acho lindo quando eu penso que quando a gente fala, a gente emite sons. Eu acho lindo pensar que quando a gente fala, é um esforço enorme de comunicação com outros corpos para reencarnar a vida. E eu acho muito interessante quando a gente não esquece que as palavras são apenas sopas. É apenas o ar que sai de dentro da vida para falar da vida. E lá onde também não existem nem imagens. Aqui, quando eu escrevi isso, eu pensei em todos os meus povos bororós. Pensei em todos os meus povos dessa enorme bacia amazônica, que também é minha. Pensei em todos os povos, inclusive, que têm imagens que também são minhas. que têm linguagens que também são minhas, mas que também sabem quando elas são necessárias e quando elas são desnecessárias. E eu acho que agora eu já falei demais. Muito obrigada. 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 Obrigada.